Vai chegando num 3x3, agora final de round com o C4 plantado, um atimarão todo mundo! E agora aquele momento, onde que ele vai passar a faca pra cima do ZD! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Dois times que tem um estilo muito parecido. Cadê a galera? Vamooooooos! Está... Minac, bastante jogadores da equipe da WCM que estão ali na parte do L, enquanto aqui vem enrolando a pressão. Rola ali o plant, a equipe da Fúria perdeu agora o Arte. Setsin consegue pegar a eliminação, a WCM vai se julgando pra frente. Enquanto vem chegando fora e pega a eliminação pra cima do ZD! Buscou a mate, o foco que vem da passagem e olha o gelo! Vez, eliminações, o quarto abate! Vapo, Vapo, Shalom! Apenas três jogadores, a WCM tenta segurar o MomSight. Agora chega, Molotov ali na parte do Forte. Agora sim, chegou o Shalom, Fallein também. Pega a eliminação, vai desenvolvendo o round e vai chegando agora pro MomSight. E aqui é o Jay-Z fazendo a marcação, Fallein vai plantando a C4 e agora tem a oportunidade de quem sabe ali fazer esse terceiro ponto e a WCM... É, eu também tô na mesma, viu, José? Agora começa pelo meio, já pega a eliminação pra cima do foco. Derruba o primeiro aqui, o Arte vai tentando chegar. Enquanto ali o Kacerato vai fazer a abertura, vai ver a boa flash pra pegar ali o Abate. Mas não! Kacerato nele! Já pegou a eliminação também, pra cima da WP, da equipe da WCM. O Yuri rasga dois com o Shalom. Sem dúvida nenhuma, depois vai lá ver a jogada rápida de novo com o Chelo. Pra cima, Shalom! A pescada boa pra cima ali do Shalom. Pega a eliminação, a vantagem agora vai pra equipe da WCM, mas olha só. Kacerato por pouco não surpreende a rapaziada e deu a oportunidade. Agora chegou a trocação, Kacerato levando a melhor passeio no foco. Já derruba, fica agora no 4x3, a equipe da FURIA recupera um pouquinho esse round. Vai aparecendo o Zezinho e errou o disparo o Fallen também. É aquele momento onde a FURIA bota pressão, mas aí chega o Zezinho pra contestar ali a passagem do Fallen. Já derruba, deixa Kacerato sozinho. 4x2, a equipe da WCM tem vantagem. Abaixo aqui o Zezinho aparece, enquanto o Kacerato abre, o Pixel vai tentando a trocação, mas Torbizinho vai vencendo muito bem. Sobre ele sozinho, levou o primeiro, o segundo não! Sabe que vai ser sempre assim, né Kepão, não tem muito pra onde fugir, olha o foco aqui. Cláudio foco, pega a eliminação, o Zezinho! Tá pescado com sucesso aí o Gelo! Agora vem pra cima, Kacerato pega a eliminação, ele vai levando o primeiro e vai levando o segundo também! Aí é da WCM! Só que Kepão, você não pode abrir um por vez do walk, cara! Exato, exato! Eu precisava pra ter trabalhado melhor isso aí, olha só que exposição! Olha o timing, olha o timing! É aquele timing, vai chegando agora! Vamos ver se vai encontrar aqui o empate entre a WP e o Fallen pesca ali o foco! Consegue a eliminação pelo meio! Vem agora aí quem sabe a tentativa de abertura aí o Stormzin! É o C4, Kepão! Ele tira ali o Fallen, tira C4 também da equipe da FURIA! Vai tentando dar o combate aqui o Yuri por baixo, enquanto pelo outro lado o Kacerato volta! Vem chegando o Stormzin, carimba a testa do Yuri! E agora o Saba Kacerato, sozinho! Nesse embate, toma bastante dano, vem pra cima aqui o Kacerato, mas tem a marcação! Ele tenta fazer a passagem! Não viu! De um lado pro outro! 8 segundos! A W7M sofre a eliminação, mas o tempo já foi! E a W7M leva o round! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin! Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro! Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário! Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! O que vai rolando a entrada, ao minuto e vinte e sete a pressão chega pra cima aqui no setzinho! Na eliminação aqui na M4, pegando o Abate e pressão no Gelo! Já busca o Abate, agora vem Stormzy também botando pressão no meio! O Kacerato posta a pressão e o ART aparece! JZ pra fazer o Abate e pressão não fala e faz a peça e o Kacerato aparece! Mais uma vez aqui o Stormzy! Vai chamando a atenção, mas a única que chama a atenção, quem chama agora Stormzy que vai ganhar informação! Isso! E olha só aqui! Olha o TK na verdade, né? Eu achei que o que tinha levado o Kacerato foi o Yuri, velho! Mas olha, Gilzera, esse avanço do Stormzy, ele pegou toda a rotação da FURIA, viu? Pegou, cara! Acaba que aguentando um pouco a informação, é bem interessante! O único problema é que o Focker escutou um jogador indo pro bombsite da A, né? E a rotação da FURIA tá acontecendo no bombsite também, ele passou a informação completamente equivocada pra aqui! É, e pode encontrar totalmente aberto aqui a área de bomba! Aqui no momento onde o Stetson sobe ali na caixa do bombs, vem aqui pra cima aqui o Fallen, mas vai pegar a surpresa o Focker! Ah, e o flanco não funciona por motivos de faca na mão, Gilzera? Ah, e também tem um fator dele, o que eu falei, informação errada, né? Era só o Fallen fazendo barulho, eu me arrisco a dizer até que foi proposital o Fallen fazer barulho na volta ali, pra forçar o erro do jogador, né? E acabou até acontecendo, não sei se o Fallen tinha leitura total, mas foi bem inteligente na parte dele, e o jogador vai ser explotado, não tem como, cara, bem difícil ali de... Ali formar aquele setup de entrada, hein? Aquela marcação que vai existir, o Focker pega a eliminação, pra cima no Yuri, é um 5x3! A equipe da FURIA vem pra cima agora, hein? Um estouro vai acontecendo! Aí a tentativa de avanço ali pela parte de baixo, tem um CD na marcação, enquanto ali o Stamizinho pelo corte, já pegando a eliminação, pra cima do Castanato, pega o primeiro abaixo, o Xelo Vinga! Na sequência aparece a Zia, troca! O Art pula, e aí o CD! Pega a eliminação! É isso aí, vamos que vamos então! Começa aí a fechar o cerco, o Art pega a eliminação, o avanço vem lá pra dentro, o Bombi da Satira! Ai, já tá vazio, hein? São duas eliminações, traz agora a tentativa de avanço, o Stormzinho aqui no meio da ligação, errou disparo, agora vem a pressão! Por parte da equipe da FURIA que vai tentando calterar! Chega pra cima, botou pressão! É o Art que tá por aqui no meio da Smoke, o ZD pescou ali! E olha o ZD! Segundo abate, ele tenta pra flash, vai chegando num 3x3! Agora final de round com a C4 plantada, o Art marontou todo mundo! E agora aquele momento, onde que ele vai passar a faca pra cima no ZD! É o momento ali que ele mostra quem que é o rato aqui no round! Agora o 1x1, o Foq vai clicando, a C4 vai pro defesa direto! Mas aí o Yuri! 11x4, a FURIA de CT contra a W7M de TR! O Art chegou, tentou enfrentar ali, não conseguiu pegar a eliminação! E agora vem pra cima a W7M, imprime velocidade, mas aí o Yuri! Pegaram 3 eliminações pra sair no palácio! O quarto abate vem! Vamos! O ZD se encaixa! Vai dar a cara agora, Stormzinho! Você faz uma smoke cabecinha, tira a marcação do Xelo! Você pode entrar pro Mobicide, tem alguma certa chance, né? Mas, obviamente, vamos ver! O Stormzinho vem pra cima agora! Trocação e deu o Art! Fecha a rodada! O ponto vai pra equipe da W7M! O Art vai acompanhando aqui o Fallen! Vai chegando ali! Olha só o Megazord! São duplo Robust! Mas aqui o Fallen! Galera de eliminação! O Cacerato e o Art rasgam todo mundo! Chega pra dentro do Mobicide! Já vai deixando a Molotov, mas aqui... Olha só o problema! Porque olha o que vai acontecer agora! Vamos ver se isso encaixa! É aquele momento onde ele empilara! Mas não! Deu tudo errado ali de o ZD! Ele fez o full control, mas o ZD falou... Eu não vi! Eu não fiz! Eu não tenho nada a ver com você! O problema é... O ZD salvou de ali! Acabar o round, literalmente! Salvou e ele também pegou uma informação bem interessante, que era pra passagem L! Eles cancelam isso e nem passaram o B! E aqui o ZD! Pega a eliminação também pra cima do Shell! 4 contra 3! E o avanço aqui do entre da equipe da WCTM! Faz a passagem o primeiro passo! Aqui o Fallen já garante o abate aqui! Também tem o Cacerato na marcação! O ZD faz a troca! A troca vai ficando intensa por baixo aqui, ZD! Duas vezes pra pegar a eliminação! E agora sobra a Yuri! 1x2 em 25 segundos! Vem aí pra tentar buscar o clutch! Agora reduz a 2 de vida ali o ZD! Só abre numa situação complicada! Vem pra cima! 5 não foi plantada! É aquele momento onde o Yuri tem tudo pra jogar! Vai tentando encontrar! O jogador se encontra o primeiro! O segundo está pela frente! Ele se movimenta! Espera o momento certo! 7zinho! Agora fica nas mãos dele! E agora com 6 segundos tem que encontrar aqui o Yuri! Vai fazendo a passagem! O Yuri crava de um lado! Cezinho aparece no outro! Que noção de round do Yuri! Há um dia aí de meia compra pra W7M, né? Jay-Z aí trazendo o Maká Herói! Apenas esse armamento ali! Automático, né? E o Fallen já pescando o primeiro! Pega a eliminação pra Senhor do Cezinho! O Yuri faz aí a defesa ali da parte de cima! Conseguindo pegar a eliminação! E o Art também derruba aqui o Fock! Sobra apenas 2 jogadores aqui! O Yuri pode ir pra cima! Ali na frente do ZD! A flecha e meio! E o Yuri também! A eliminação e pra fechar o Fallen! Perfeito! Essa é isso aí! Da fúria! Mas enfim! Vamos que vamos então! A jogada rápida vai acontecendo aqui com o Stormzinho! Já pegando a eliminação ali pra cima do Fallen! Vai conseguindo buscar o Abate! Agora vem aqui o Art pra acontecer essa passagem! E arrasca aqui o Jay-Z! Pelo outro lado! Cacerado pelo L! Pega a eliminação! É o 4x3! Eles botam pressão pra ele no Mobisite! E vem chegando aqui o Fock! Ele rasga o Xelo! Que tá com a galera na mão! Yuri tenta o Bob Flash! Yuri consegue a eliminação! Vamos ver agora porque aí o Art se movimenta! Pra pegar o Abate pra ser no Fock! Sobra apenas 7 sozinho! Uma WP e um sonho pra tentar trazer! Ainda partindo de volta! Ele toma bastante dano! Se aproxima agora o Art no meio do Smoke! E o Ceci pesca mais aí o Art! Fecha o primeiro mapa! Em 16x4! É o placar final! A Fúria sai na frente! E aí! Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece! As estatísticas estão aqui pra você analisar! Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho! Prescrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal! Te vejo no próximo vídeo! Fui! Fui!